Luminosa manhã Pra que tanta luz? Dá-me um pouco de céu Mas nem tanto azul Dá-me um pouco de festa Não resta Que é demais Pro meu anseio Ela veio manhã Você sabe Ela veio Despertou Me chorando E até me beijou Eu abri a janela E este sol entrou De repente em minha vida Já tão fria e sem desejos Esses festejos Esta emoção Luminosa manhã Tanto azul Tanta luz É demais Pro meu coração Despertou-me chorando E até me beijou E até me beijou Eu abri a janela E este sol E este sol Entrou De repente em minha vida Já tão fria Já tão fria e sem desejos Estes festejos Estes festejos Esta emoção Esta emoção Luminosa manhã Tanto azul Tanta luz É demais É demais Pro meu coração Tanta luz Legenda Adriana Zanotto